Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje galera, estamos aqui fazendo a bolinha de neve com mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje estou aqui com a continuação da nossa série, eu acho que é o oitavo episódio da série Ragnarok galera. Onde vamos fazer hoje aquilo que vocês pediram? Alguns inscritos galera, falaram o seguinte, metralha, faz um favor, doma isso, metralha, doma aquilo. E eu vou ler algum dos comentários, tá? O pessoal falou assim que eu nunca leio os comentários, né? Vamos ler os comentários aqui do último vídeo, que foi o vídeo a iniciantes, no caso aqui. Por quê? Porque eu vou ver alguns vídeos aqui, deixa eu ver aqui alguns comentários, né? Vamos lá? Deixa eu ver aqui ó, tio metralha, joga PVP, metralha, ter o nome, é um carnívoro? Sim, é um carnívoro. Metralha, eu não estou conseguindo, deixa eu ver aqui. Ó, doma um grifo e coloca o nome dele de Bicuço. Não precisa falar referência, só quem já viu de qual filme está que estou falando. Aí sim, tamo um grifo, tamo um grifo, tamo um grifo, tamo um grifo. Então vamos atrás de um grifo, galera. Onde eu estou aqui? Nessa localização aqui, tá ó, dá uma olhada aqui. Entre 50 de latitude e 30 e 40 de longitude. O que que eu fiz aqui, galera? Eu já vim preparado, já vim preparado, já fiz os itens já. Eu tô aqui com 100 narcóticos, espero que dê. 3 bestas, né? Porque nunca se sabe. Tô com 300 flechas, nossa, flecha, flechas. E estou aqui também com a roupa de metal, porque eu não sei como que é o ataque do grifo selvagem, tá? E eu fiz essa, essa, como é que chama? Essa trap aqui pra pegar o grifo. Como assim, metralha? Eu vou vim por aqui, vou tentar entrar aqui sem errar e passar, tá ligado? Eu vou chamar a atenção do grifo pra vir aqui comigo, tá ligado? Deixa eu vim aqui, eu vou dar um exemplo. Vou chamar o grifo, vou vim devagarzinho voando do jeito que eu tô aqui, aí vou me posicionar aqui e passar aqui, ó. E esperar que o grifo também não passe, né? Mas normalmente ele não passa porque ele é maior, galera. Eu acho que ele não vai passar. Se ele passar, ferrou. Aí eu vou ter que bolar outro método pra tá domando ele. Por que roupa full metal, galera? Porque eu sei que a última vez que eu tentei só tomar um assim, sem nada, ele me matou com duas patadas. Então eu tô com medo. Então, galera, eu fiz isso daqui, ó, com um sistema aqui, ó, de alguns vazamentos aqui. E aqui, ó, com um espaçamento aqui legal. Espero que ele não passe, galera. Pelo amor de Deus, se passar, eu tô na roça. Mas vamos lá. Espero que vocês apoiem esse vídeo, porque esse vídeo merece. Mano, 200 likes nesse vídeo, cara. Não custa nada. Eu acho que vocês, às vezes, só dão like quando eu peço, cara. Eu gostaria que fosse ao contrário. Tipo, dessem like sem eu ter que ficar pedindo. Mas vamos lá. Vamos lá. E já sabe, né? Like favorito, tamo junto. E vamos pro bagulho ficar louco, cara. Vamos lá. A localização dos grifos são bem aqui, galera. Próximo do Redwood. O Obelisco Verde aqui, tá? Vocês perto do Obelisco Verde. E já temos um ali, ó. E tem mais outros ali na frente. Se você for um pouco mais à frente, a gente vai ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, cadê, cara? Eu tinha visto um monte de grifo aqui. Mas a localização de respawn deles são por aqui, cara. É bem nessa localização. Não tem outro lugar pra respawnar aqui, ó. Bem nessa localização. Um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. E vamos lá. Agora é a hora, cara. Ó, mais um ali, ó. Vocês podem ver. Deixa eu sair daqui primeiro. Tirar o mapa daqui. Eu quero ver qual que eu vou chamar atenção, cara. Level 20. Qual que eu levo do outro? Aquele outro ali tá nervoso, cara. Level 95. Vai ser aquele, cara. Que a gente vai domar. Eu não vou tomar level baixo, não, cara. Vamos lá, vamos lá. Chega aí, cara. Chega aí, grifo. Chega aí. Me ataca, cara. Me ataca. Isso. Tá vindo, não? Ele tá atacando o piteiro. O piteiro não tá tomando dano. É isso? É isso? Chega aí, cara. Eu não posso atacar ele, galera. Porque esse piteiro meu tá com dano muito alto, cara. E o piteiro não tá tomando dano, cara. Será que é bug? Vou ter que matar aquele piteiro ali, cara. Ai! Começou, começou. Vamos lá. Tá vindo. Tá vindo, cara. Vamos lá, mano. Isso. Vem, cara. Vem. Vem, cara. Só quero você. Ah, mano, não, velho. Você é louco, Joe? Não. Ele tá atacando todos os bichos e não tá dando dano. Por que dá dano em mim e não nos outros bichos? Chega aí, cara. Bom, galera, olha lá. Ele não sai. Não saiu. Deu certo. Deu certo. Deixa eu tentar fechar o portão, cara. Vou tentar fechar o portão. Fechei o portão. Ah, é, Joe. Agora sim, cara. Agora estamos na boa. Vou matar ele. Vou matar não, né? Vamos domar ele, cara. Agora sim, galera. Ah, vi que esse negócio aqui não sai mesmo. Ele vai ficar aí dentro. Coisa linda. Vamos ver se a gente vai conseguir com 300 flechas, galera, temos aqui. Temos 300 flechas de narcótico, tá? Vem, show de bola. Show de bola, cara. Show de bola, cara. Vamos que vamos. Bom, o pessoal pediu. A gente vai ter que tamar, cara. E eu não vou tamar um level baixo, cara. Eu não vou tamar um level baixo. E o meu piteiro, galera, ele tá muito parrudão, tá ligado? Ele tá muito zika. Overpower, motherfucker. Tá ligado? E aqui, galera, o Grifo. Ele é um bicho bem, bem agressivo. Vocês podem ver. Ele é agressivo muito. Top mesmo. Vale a pena lembrar que ele fica sempre na localização da Redwood, galera. Se vocês forem próximo da Redwood, gelo, essas coisas, vocês vão sempre achar. Caraca, velho. Tá difícil de acertar a cabeça dele. Se eu acertar a cabeça dele, ele vai tomar mais dano, cara. É isso? Vamos ver. Não, aí ele vai acertar o bagulho. Eu vou ter que continuar acertando o corpo, galera. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Já foi algumas flechas aí. Eu quero ver quanto de vida ele tem. Tudo certinho. Vamos ver aí. Vocês viram que ele tá dando dano de 48... 48 de dano, cara. Ele deu no meu personagem. E eu não posso ficar marcando com isso, tá ligado? Eu não posso ficar marcando. Vamos lá. Então, galera, essa trap aí, se vocês quiserem que eu ensine como é que faço, vocês falam pra mim. Eu faço um tutorial à parte. Mas não tem segredo, cara. Não tem segredo, tá? Essa trap aqui eu vou sempre tá utilizando pra tá tamando os grifos aqui quando eu precisar. Porque eu não vou tamar só um, né, galera? Eu vou tamar vários. Vamos lá. Eu ainda tô manjando dos Paranauê, hein, galera? Ainda tô manjando. Espero que 300 flechas dê, cara. Se não der, eu não posso fazer nada. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho vindo aqui por trás. Normalmente, eu sempre sou sortudo. Eu tô aqui. De repente, vem um bicho aqui atrás. Ô, louco, errei uma flecha. Fomos duas flechas, perdemos. E tamo aí. Vamos ver quantas flechas vai pra deitar um level 95. Tô com 300 flechas, cara. Ô, louco. Se for mais do que isso, eu tô na roça. E eu tô com três crossbow, tá? Tô com três crossbow pra garantir que uma quebrou, já tem outra e assim por diante. Tá? Vamos lá. Tamando o grifo. Depois a gente vai tamar outros bichos, galera. A gente vai tamar. Vamos terminar a base. Eu nem sei onde é que tá minha base, cara. Onde tá minha... Ah, na ilha dos herbívoros, né? Na ilha dos herbívoros, lá no cantinho. Então fica fácil a gente localizar ela. Cara, eles tão batendo aqui na base aqui. Ele tá batendo ali e eu recomendo fazer de pedra, viu? Não vai fazer de madeira, não, galera. Que o grifo, acho que ele vai dar dano em madeira, cara. Ele não tá nem correndo, cara. Ele tá atacando pra querer me... Ah, agora começou a correr. Começou a correr. Olha lá. Se eu não tivesse fechado, cara... Pegou no rabo. Ui! Para, cara. Ixi, agora ferrou, cara. Se eu não tivesse fechado ali, cara... Se ele começou a fazer isso aí, galera, quer dizer que ele já tá pra deitar, tá ligado? Ele começou a fazer isso aí e ele já tá pra deitar. Vai deitar, vai deitar. Mais umas 10 flechas no máximo. 10 flechas no máximo e eu consigo deitar ele. Espero que não bugue a estrutura e ele caia, né? E ele saia, né? Vamos lá. Cara, tu não vai deitar não, cara? Deita aí, mano. É só um soninho. Soninho do... 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 Da domesticação. Eita, lasqueira. Perdemos algumas flechas. Perdemos 5... 7 flechas, eu acho. Para, cara. Para, mano. Tu não vai deitar não, mano? Nossa, velho. Ele é muito chato nessa parte. Por isso que eu falo pra vocês, galera. A partir do momento... Ó, 10 flechas. Ah, caiu. 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 Show. Eu vou colocar o narcótico aqui dentro já. Vou colocar o narcótico e vamos atrás de Prime, cara. Eu não vou... Vamos ver se a gente acha alguma Prime por aqui. Opa. Sai. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho o Prime aqui. Não, não tem Prime aqui. Cara, eu vou precisar achar Prime agora urgente, mano. Vamos lá. Ah, Prime! Vamos atrás de Prime, cara. Vamos atrás de Prime aqui, cara. Aqui é o que eu preciso. Prime, cara. Eu vou ter que matar esse daqui, porque vai que ele vai atrás de mim, cara. Vamos lá. Temos Prime agora. Isso é importante, cara. Para, piteiro! Nossa, o piteiro está muito overpower, cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Ixi, está suave. Aí, galera, o que vocês fazem aqui, ó? Que nem no caso, eu vou transferir todas as flechas para cá. Tudo que eu tenho no inventário... Ah, não deu, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Prime, eu acho. Por quê? Daí só vai vir as Primes, eu acho. Não. Nobre. Vou colocar Nobre. Vamos ver. Por que isso daí que eu estou fazendo, cara? Ah lá, só vai vir Carne Nobre aqui. Beleza. Agora eu vou aqui e transfiro para ele, tá ligado? Transfiro tudo. Pronto. Só coloquei as Prime, galera. Então, quer dizer, nesse meio tempo, só tem Prime aqui. Deixa eu pegar meus itens de volta. Porque a Prime, galera, ela tem um tempo de estragar rápido, mas no bicho aqui eu tenho 7 minutos. Então, possa ser que dê tempo, né? Deixa eu tirar aqui para não bater no bicho. Galera, vamos ver como que ele está aqui. Ó, ele tem 4.770 de vida. Estamina, ele tem uma estamina boa para caramba. O peso dele está excelente, tá? Então, galera, é um bicho aí que, basicamente, na minha humilde opinião, vai nos ajudar muito, cara. Deixa eu ver se tem mais Prime aqui. Não, não tem mais Prime, cara. Está conversando, não? Mas vamos esperar agora. Ah lá, ele comeu uma Prime, galera. Já foi no O ali, ó. Lembrando, galera, que eu estou usando aí o sistema de 7x para estar domesticando. Ele vai subir 47 levels a mais. Eu não vou usar o narcótico ainda, tá? Porque, galera, é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês. A eficácia da domesticação, ela vai devido a cada vez que ela vai comendo a carne. Por exemplo, se ele demorar muito para comer carne, vai caindo a eficácia. Vai caindo e vai caindo os leves que ele vai subir. Se você colocar Prime ou Kibble, no caso, a eficácia é 100%. Ali vocês conseguem uma eficácia muito boa. Só que, tem outro detalhe. Se você começar a dar narcótico, a eficácia também cai. Isso daí que eu achei foda. Por exemplo, você não pode controlar o entorpecimento dele logo de cara. Você espera. Se começar a cair demais, galera, vocês vão em match e narcótico. Vai fazer o quê? Vai deixar o bicho levantar? Então, é isso aí. Bom, aqui, galera, é a localização dos grifos. Vocês viram? É onde podemos dizer que, basicamente, tem grifo para tudo quanto é lado. Eu vou focar mais... O canal eu vou focar mais um pouco no Ark, tá? Eu vou tentar trazer Ark e Rebels 6 só, galera. Como assim, Metal? Você não vai trazer outros gameplays? Olha, eu vou tentar focar mais nesses gameplays, tá? Por quê? Devido a que o Ark ainda tem muito o que mostrar. Então, eu vou dar muitas dicas ainda. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar reformulando a série da seguinte forma. Na segunda-feira, eu vou trazer ainda o Ark para PC, que é o Ragnarok. Eu vou continuar com a série, que eu estou gostando muito. Eu estou gostando de jogar a série. Que é porque eu estou mostrando os bichos elementais, né? Alguns bichos, alguns mods. Então, eu tenho a possibilidade de estar mostrando os mods que são no Ark. E também tem aquela situação de vocês também me recomendarem um mod. Metália, baixa tal mod e coloca aí e tenta usar para ver o que tem. Beleza. Na terça-feira, galera, na terça e na quinta, eu vou tentar trazer dois gameplays de Rainbow Six. Sim, na terça e na quinta. E o Conan, metália, tu vai trazer? Eu vou trazer aleatoriamente no final de semana, tá? Sexta ou sábado, de vez em quando, tá? E na quarta-feira, vamos trazer dicas, galera. E a série Terra de Dragões? Cara, eu quero saber de vocês. Vocês querem que continue? Ou não? Porque daí, no caso, eu ensino a fazer, por exemplo, Trap de bicho para domesticação. Eu ensino a fazer itens específicos. Metália, como é que faz tal isso? Boss, matar boss, fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente se organiza nessa parte na quarta. E na sexta-feira, iniciantes que não pode faltar, né? Então, eu queria saber de vocês, galera. Eu vou estar fazendo um vlog certinho para estar explicando como será tudo isso, tá? Olha lá, já comeu mais uma carne. Foi para 99,8%. Quer dizer, não perdemos tanta eficácia, tá? Deixa eu ver aqui se as carnes vão aguentar mais tempo. Ó, temos mais quatro minutos. Quer dizer, nesse meio tempo, a gente consegue domesticar eles, sim. Então, eu quero saber de vocês. O que vocês querem ver no canal? Porque, mano, eu estava vendo o Ark, queira ou não, ele é o carro-chefe. Então, eu estou pensando em focar mais no Ark, focar mais no Rainbow Six. E, de vez em quando, aí, e quando lançar o PUBG, né? PUBG, né? PUBG, é uma coisa assim. PUBG, que, no caso, é o Battlegrounds, né? Apelidado desse nome, né? No caso, PUBG. Eu estou pensando em trazer ele também no canal. Mas, e aí, formar um clãzinho legal com a galera do Xbox. E a gente fazer uma zoeira do caramba, tá ligado? Então, vamos ver. E no Rainbow Six, metralha? Eu estou vendo que você tem ele para PC, Xbox e PS4. Como que vai ser? Então, eu vou chamar os inscritos e jogar em cada plataforma. No PC, eu ainda estou meio escasso. Eu não tenho ninguém para jogar. Se você está afim de jogar com o tio metralha, adiciona na Steam. Na Steam está na descrição, tá? Então, adiciona aí, cara, para ajudar a gente. Mano, eu estou precisando mudar algumas coisas. Então, o canal vai passar para essa transição, cara. Vamos esperar aqui domesticar. Eu ia cortar o vídeo, mas eu quero fazer o vídeo completo para vocês verem. Logicamente que no oficial, galera... Ah, meu metralha. E no oficial, metralha? Quanto tempo eu vou demorar, cara? Dependendo do Griffon, level 95, você vai demorar em torno aí de umas 2 a 3 horas ou até mais. Mas eu vou dar uma olhada aqui no arco oficial já, para a gente já estar tirando essa dúvida, tá? Não, tem o Dododex, né? Dododex, é isso? Que no caso é o sistema de domesticação. Vou ver aqui agora. Deixa eu ver aqui o Griffon, né? Griffon. Qual que é o level que a gente está aqui, cara? Level 95, né? Vamos lá, 95. Vamos lá. Ó, o Tami multiplicador em 1x, que no caso é oficial. É oficial, galera. Você vai, ó... Kibble de Alossauro. Você vai demorar... Você vai usar 15 kibble, tá? Vocês vão precisar de 15 kibble para estar utilizando. Vai demorar 1 hora e 4 minutos e 32 segundos. Narcótico. Vocês vão ter que utilizar 144 narcóticos. A eficácia, 94%. Em torno de 44 levels ele vai subir, tá? Na carne, a Hal Mouton, né? Que no caso é uma Prime aí. Que ela, basicamente, ela é abaixo, abaixo, né? Do sistema aí da kibble. Que é aquela de cordeiro, né? Das ovelhas, né? A Prime das ovelhas. Você vai usar 42. Vai demorar 1 hora e 52 minutos, tá? E vai em torno de 338 narcóticos. E ele vai ter uma eficácia de 67.9%. Vai subir 32 levels, aproximadamente. Agora aqui na Prime. Que é o que a gente está utilizando para estar domando, tá? A gente está domesticando aqui na Prime, galera. Dá uma olhada aqui. Prime. E temos 1 minuto para essas Primes estragar, cara. Temos 1 minuto. E esse filho da mãe tem que comer essa Prime em 1 minuto, mano. Se eu ver que vai estragar, Joe, eu já vou ter que ir atrás de Prime, cara. Vai domar, cara? Temos 1 minuto. 55 segundos. Eu vou ter que esperar aqui, cara. Ai, meu Deus do céu, Brie. Não faz isso comigo, não, cara. Vai, cara. Come mais uma, mano. Eu estou aqui no contador. Vamos lá. Então, com a Prime, a gente vai usar 54 Primes. Isso é no oficial, tá? 54 Primes. Vai demorar 2 horas e 25 minutos. Vai usar 467 narcóticos. E a Prime está acabando, cara. 25, 20. Ai, meu Deus do céu. Come, cara. Mano, eu vou pegar a carne aqui normal. Coloquei carne normal ali, que se acabar estragando, ele vai comer mais uma ali, cara. Vai estragar tudo de uma vez essas Prime. Dá uma olhada. Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Estragou tudo de uma vez, agora é na carne ali mesmo, ó. Olha quantos que... Ah, não. Ainda tem. Ah, a eficácia ainda está de boa. 98.7. Ainda vai subir 47 levels. É só esperar ele comer. Ele vai comer mais uma carninha ali e já era, galera. Já vai domesticar, tá? Então, vamos lá. Na Prime, galera. Se for no oficial, 2 horas e 25 minutos. 467 narcóticos. Ele vai subir 26 levels. Uma eficácia de 56%, galera. Então, vale a pena lembrar que isso daí é no oficial, tá? Agora, como eu estou no time multiplicador de 10x, de 10x, não, de 7x, olha lá. Ele vai demorar 21 minutos, que é basicamente o que a gente demorou aqui. 98.4%, é isso mesmo que deu ali? Olha lá, 98, 99.8%, né, no caso na Prime. Vai subir 46 levels. Pronto, subiu, galera. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não assisti o filme, cara, que o cara falou pra mim pôr o nome de Bicuço. Cadê? 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 Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu mudar o nome dele lá. Opções de grupo, comportamento e tal. Banco de passageiros, opções. Vamos lá. Opa, eu já ia rejeitar já. Mudar nome. Vamos lá. O cara falou pra mim pôr Bicuço, cara. Eu não sei. Se for zoeira, mano, você vai apanhar, hein, cara. Tu vai apanhar, hein. Eu não sei como é que vai funcionar isso aí. Oxe. Como é que faz aqui, cara? Ah, tá. É o R3. Não, é o R3, cara. Cadê o Bicuço? Bicuço. É isso, cara? Se for zoeira, vai apanhar, cara. Ele não deixa, cara. Ele não deixa pôr Bicuço. Vamos pôr assim, então. Olha lá. Bicuço. Pronto. Bicuco. Bicuco. Olha lá, galera. Então já domesticamos o nosso grifo, tá ligado? Vamos lá, grifo. Pronto, galera. Opa, deixa eu chamar o piteiro. Subiu o sigmitoso. Chega aí, piteiro. Bom, galera, então domesticamos o nosso bicho aqui, o nosso grifo, tá ligado? Domesticamos. Olha só. Domesticamos o nosso grifo. Deixa eu modificar a câmera aqui pra gente pegar um orbital. Olha só que bacana, cara. Domesticamos o nosso primeiro grifo. Então, já sabe, né? Like, favoritos, escravo no canal de altimetral. Tamo junto, é nóis. Valeu, muito obrigado pela presença. E é nóis. 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 Amém.